Contra o Atlético Mineiro, Euler de pênalti faz 1 a 0 para o Atlético. Olha o Kelly aí, empatando para o Bragantino também de pênalti, 1 a 1. Doriva, fuzila da intermediária, o Atlético volta a ficar em vantagem, 2 a 1. Só que o time mineiro não segura o resultado não, e Claudinho de cabeça produz um novo empate, um empate final. Bragantino 2, Atlético também 2. Tchau, tchau.